Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações de Ares. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, o universo convida você a liberar a pressão que você impôs a si mesmo e permitir que as coisas fluam naturalmente. A mensagem principal é que pressão desnecessária só causa resistência e não facilita o progresso. Como se você estivesse tentando pagar uma dívida que não tem, essa pressão só impede o progresso e o desvia de soluções eficazes. A chave para seguir em frente é adotar uma atitude mais compassiva em relação a si mesmo e deixar de lado a autopunição. Você está em um momento crucial para curar e liberar energias negativas que têm causado bloqueios. O 4 e 8 de espadas indicam que você está lidando com dúvidas, procrastinação e limitações autoimpostas. Em vez de focar no que dá errado, é essencial mudar seu foco para o positivo. Assim como escolher entre um prato delicioso de comida e um venenoso, sua energia deve ser focada em pensamentos que nutrem e apoiam seus objetivos. No reino dos relacionamentos, o 2 de copas e o julgamento revelam a chegada de uma nova conexão significativa em sua vida. Pode ser um relacionamento romântico ou uma colaboração profissional. Mas o importante é que essa pessoa desempenhará um papel crucial em seu crescimento pessoal e profissional. Essa conexão, embora possa começar casualmente, tem o potencial de se tornar algo profundo e transformador. A chave é que você não está esperando o universo agir, mas sim que está no processo de ganhar experiências que o prepararão para essa conexão especial. Na esfera financeira, os 5 de espadas e os 5 de copas sugerem que há bloqueios que impedem o fluxo de dinheiro. O problema não é tanto a falta de recursos, mas a maneira como você foca seus pensamentos sobre dinheiro. Em vez de focar em problemas financeiros, tente visualizar suas metas alcançadas e haja com uma mentalidade de abundância. A manifestação funciona melhor quando você se alinha com a vibração do que deseja, em vez de focar na falta. O 8 de copas e o 4 de copas encorajam você a buscar harmonia e paz interior. Tranquilidade e alinhamento com suas paixões são essenciais para atrair o que você quer na vida. Seguir suas paixões e ser útil aos outros, mesmo com pequenos atos de gentileza, atrairá as recompensas que você busca. A lei da atração funciona com base em como você dá e recebe, então concentre-se em trazer positividade e generosidade. Sua afirmação para hoje é Eu aprendo ao longo do caminho. Não espere ter tudo perfeito antes de agir. Em vez disso, dê passos em direção ao seus objetivos e aprenda conforme avança. Experiência e ação lhe darão a clareza e as oportunidades de que você precisa. Por fim, seus guias espirituais lhe asseguram que o karma está a seu favor. O bom karma que você gera por meio de atos de serviço e gentileza retornará a você multiplicado. Aproveite essa energia positiva para começar novos projetos ou seguir seus sonhos, pois a fortuna sorri para você e você está em um período de grandes oportunidades. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. Temperança. Temperança marca o início desta leitura, sugerindo que é hora de encontrar equilíbrio e harmonia em sua vida. Esta carta aconselha você a tirar um momento para refletir e encontrar paz interior. Se você tem passado por conflitos internos ou dificuldades em seus relacionamentos, agora é a hora de buscar uma solução pacífica e equilibrada. Carta 2. O sol. O sol aparece como um sinal de sucesso e felicidade. Este arcano maior traz consigo uma energia positiva e radiante que ilumina seu caminho. Indica que em breve você receberá notícias que lhe trarão alegria e satisfação. A presença do sol sugere que quaisquer desafios ou dificuldades que você tenha enfrentado estão prestes a ser resolvidos, levando-o a um período de grande prosperidade e felicidade. Carta 3. O Eremita. O Eremita convida você a buscar sabedoria interior e reservar um tempo para introspecção. Esta carta o encoraja a retirar temporariamente sua atenção do mundo exterior e se concentrar em seu crescimento pessoal. É um momento para meditar, refletir e encontrar respostas dentro de si mesmo. Por meio dessa autoexploração, você descobrirá verdades profundas que o ajudarão a seguir em frente com maior clareza e propósito. Carta 4. O As de Copas. O As de Copas é uma carta que representa o amor, novas oportunidades emocionais e realização espiritual. Ela sugere que um novo começo está chegando em sua vida amorosa ou relacionamentos pessoais. Esta carta traz consigo uma onda de emoções positivas, como amor, alegria e gratidão. Ela o encoraja a abrir seu coração e receber as bênçãos emocionais que o universo lhe oferece. Carta 5. Oito de Ouros. O Oito de Ouros indica um período de dedicação e trabalho duro. Esta carta lembra você da importância de se esforçar em seus projetos e habilidades. Ela sugere que, por meio da prática e da perseverança, você alcançará sucesso e maestria no que faz. É um lembrete de que progresso e excelência são alcançados por meio da perseverança e do foco. A leitura de hoje para Ares mostra um caminho para a harmonia e realização pessoal. Temperança convida você a buscar equilíbrio e paz interior, enquanto o sol traz sucesso e felicidade iminentes. O Eremita o guia em direção à introspecção necessária para descobrir verdades interiores. E o As de Copas o abre para novas oportunidades emocionais e amorosas. Finalmente, o Oito de Ouros lembra que trabalho duro e dedicação são a chave para atingir seus objetivos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Ares. Hoje é crucial que você libere a pressão desnecessária que colocou sobre si mesmo em relação às suas finanças. O 4 e o 8 de espadas indicam que você tem lutado com dúvidas e limitações autoimpostas que bloqueiam o fluxo de abundância em sua vida. Em vez de se concentrar em problemas financeiros, mude seu foco para soluções e visualize seus objetivos alcançados. Manifestar riqueza requer que você se alinhe com a vibração da abundância, não da falta. Seu ponto de atração está diretamente relacionado a onde você coloca sua atenção. Se você pensa constantemente sobre suas dívidas e como pagá-las, você atrairá mais do mesmo. Mude sua mentalidade e comece a visualizar um estado onde todas as suas dívidas são pagas e sua conta bancária está cheia. A energia que você coloca em seus pensamentos afeta diretamente sua realidade. Então, concentre-se em pensamentos positivos e prósperos. Em termos de sorte, o universo está guiando você em direção a oportunidades que podem melhorar sua situação financeira. Permaneça aberto a novas ideias e abordagens, pois soluções inesperadas podem surgir. A chave não é forçar as coisas, mas permitir que as ideias fluam naturalmente para você. A sorte está do seu lado quando você se alinha com suas paixões e segue sua intuição. Realizar atos de serviço também pode atrair boa sorte. Ser generoso e gentil com os outros cria um ciclo positivo de energia que pode retornar a você na forma de oportunidades financeiras e bênçãos. Não subestime o poder de pequenas ações, como oferecer sua ajuda ou compartilhar sua experiência com os outros. Essas ações não só beneficiam os outros, mas também abrem portas para você. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 28. De julho são 48, 51, 46, 53, 21, 9. Amor diário. Na área do amor, Ares, uma conexão significativa está chegando. O 2 de copas e o julgamento revelam que uma pessoa importante está entrando em sua vida. Essa conexão pode começar casualmente, talvez como uma amizade ou colaboração profissional, mas tem o potencial de se transformar em algo mais profundo. O importante é que ambos passaram por suas próprias experiências e aprendizados e agora estão prontos para se encontrar. O amor não deve ser forçado e o universo está orquestrando esse encontro perfeitamente. Você aprendeu lições valiosas por meio de seus relacionamentos passados e agora está mais bem preparado para reconhecer e valorizar essa nova conexão. Mantenha seu coração aberto e permita que as coisas se desenvolvam naturalmente. Essa pessoa entrará em sua vida na hora certa quando ambos estiverem prontos para receber e dar amor genuinamente. A comunicação será fundamental neste novo relacionamento. Certifique-se de expressar seus sentimentos e ouvir a outra pessoa com atenção. Honestidade e transparência fortalecerão o vínculo entre vocês. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade, pois isso permitirá que o relacionamento se desenvolva de forma autêntica e significativa. Por fim, lembre-se de que o amor é uma jornada, não um destino. Aproveite cada momento e as experiências que você compartilha com essa pessoa especial. À medida que vocês constroem juntos, vocês verão o relacionamento se fortalecendo e crescendo organicamente. Confie no processo e na orientação do universo para levá-lo a um relacionamento amoroso e gratificante. No trabalho. No local de trabalho, áreas, é essencial que você libere pressão e estresse desnecessários. Os cinco de espadas e os cinco de copas indicam que você pode estar enfrentando bloqueios e obstáculos em sua carreira devido à tensão mental. Em vez de focar no que não está funcionando, foque nas oportunidades e soluções. Mude sua mentalidade e adote uma perspectiva mais positiva e aberta. A chave para progredir na carreira é manter uma atitude proativa e aberta a novas experiências. Não tenha medo de pedir uma promoção, procurar um projeto paralelo ou até mesmo considerar uma mudança de carreira se achar necessário. A energia de hoje favorece a ação e a tomada de decisões corajosas. Proatividade e disposição para aprender ao longo do caminho abrirão portas inesperadas para você. Trabalho em equipe e colaboração serão especialmente importantes. O dois de copas, em sua leitura, sugere a possibilidade de colaboração significativa, pode ser um colega que lhe oferece uma nova perspectiva ou até mesmo um parceiro em um novo empreendimento. A chave é estar aberto a conexões e trabalhar em conjunto para atingir objetivos comuns. Por fim, lembre-se de que seu bem-estar mental é crucial para seu sucesso profissional. Pratique a autocompaixão e evite ser excessivamente crítico consigo mesmo. Pressão excessiva só cria resistência e pode sabotar seus esforços. Adote uma rotina que permita que você relaxe e se rejuvenesça, garantindo que você possa enfrentar seus desafios de trabalho com uma mente clara e positiva. Saúde. Em relação à saúde, Ares, a mensagem de hoje é clara. Você deve liberar a pressão e o estresse que impôs a si mesmo. O 4 e o 8 de espadas sugerem que o estresse mental e emocional pode estar afetando seu bem-estar físico. Praticar autocompaixão e adotar uma atitude mais relaxada em relação à vida pode ter um impacto significativo em sua saúde geral. É importante que você incorpore práticas de bem-estar em sua rotina diária. Considere atividades como yoga, meditação ou simplesmente dar uma caminhada ao ar livre para ajudar a acalmar sua mente e rejuvenescer seu espírito. Essas práticas não só melhorarão sua saúde mental, mas também terão um efeito positivo em seu bem-estar físico. A chave é encontrar um equilíbrio e reservar um tempo para cuidar de si mesmo. A alimentação consciente também desempenhará um papel crucial na sua saúde. Assim como você seleciona seus pensamentos cuidadosamente, faça o mesmo com sua dieta. Escolha alimentos nutritivos que lhe forneçam energia e vitalidade. Evite alimentos processados e concentre-se em opções frescas e naturais. Uma alimentação saudável é essencial para manter seu corpo e mente em condições ideais. Por fim, não subestime o poder do descanso. Certifique-se de dormir o suficiente e permitir que seu corpo se recupere adequadamente. O sono é vital para a regeneração e o bem-estar geral. Ao cuidar de sua saúde de forma holística, você estará em uma posição melhor para enfrentar os desafios da vida com energia e clareza. Família e amigos Na esfera familiar, Ares é um bom momento para fortalecer laços e aproveitar a companhia de seus entes queridos. O 2 de Copas sugere que relacionamentos próximos podem se beneficiar de sua atenção e cuidado. Tire um tempo para se conectar com sua família e construir memórias positivas juntos. A comunicação aberta e honesta será a chave para manter a harmonia no lar. Pode haver alguns desafios ou mal-entendidos que precisam ser abordados. O 5 de Espadas indica que pode haver tensões que devem ser resolvidas para evitar grandes conflitos. Em vez de evitar essas conversas difíceis, aborde-as com uma atitude de compreensão e empatia. Ao abordar os problemas de forma construtiva, você pode fortalecer os relacionamentos e promover um ambiente familiar mais saudável. Participar de atividades familiares também pode ser uma ótima maneira de fortalecer os laços. Planeje passeios, jantares em família ou apenas um tempo de qualidade juntos. Essas atividades não só promoverão a união, mas também criarão um espaço para diversão e relaxamento. A energia positiva que você gera em sua vida familiar será refletida em outras áreas de sua vida. Por fim, lembre-se de que o apoio mútuo é essencial. Ofereça sua ajuda e apoio aos seus familiares e não hesite em pedir o mesmo quando precisar. Cooperação e apoio mútuo criarão um ambiente de confiança e segurança, onde todos se sintam valorizados e cuidados. Cultivar esses relacionamentos próximos enriquecerá sua vida e lhe dará uma base sólida de amor e apoio. Compatibilidade Em termos de compatibilidade, Ares, hoje você se encontrará em sintonia com Leão e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham sua energia e entusiasmo pela vida, o que pode levar a conexões emocionantes e dinâmicas. As interações com Leão podem ser particularmente gratificantes, pois ambos compartilham uma paixão por aventura e criatividade. Juntos, vocês podem inspirar um ao outro a atingir novos patamares e explorar novas oportunidades. Sagitário também traz uma energia vibrante e otimista para sua vida. Este signo compartilha seu amor pela liberdade e exploração, o que pode levar a experiências enriquecedoras e emocionantes. Conversas profundas e aventuras espontâneas com Sagitário podem ajudá-lo a expandir seus horizontes e ver a vida de novas perspectivas. Quanto ao OS signos de água, como câncer e peixes, você pode encontrar um equilíbrio e compreensão emocional que você acha reconfortante. Esses signos podem ajudar você a se conectar com seus sentimentos e encontrar maior harmonia em sua vida emocional. A sensibilidade e a empatia dos signos de água podem lhe dar o apoio emocional que você precisa para enfrentar os desafios com uma perspectiva mais equilibrada. Por fim, signos de terra como Touro e Capricórnio podem lhe oferecer estabilidade e uma abordagem prática que complementa sua energia impulsiva. Combinar seu entusiasmo com a paciência e praticidade desses signos pode levar a relacionamentos equilibrados e produtivos. Aproveite essas conexões para criar equilíbrio em sua vida e atingir seus objetivos com uma base sólida. Sua cor da sorte hoje. A cor favorita do dia para você, Ares, é o vermelho. Essa cor vibrante e apaixonante reflete sua energia e determinação, ajudando você a manter o foco e a motivação em seus objetivos. A frase do dia, eu aprendo ao longo do caminho. Esta frase lembra que a vida é um processo contínuo de aprendizado e crescimento e que cada experiência o aproxima de seus objetivos e sonhos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!